Acervos preciosos, como do colecionador carioca Humberto Franceschi, imortalizado pelo maior projeto de restauração de áudio da história do Brasil e que criou o Centro de Referência da Música Brasileira no Instituto Moreira Salles, guardaram gravações históricas de ícones de nossa música, como Francisco Alves, você gosta de mim e eu gosto de você, meu bem não faz assim, briga não sei pra que, você gosta de mim e eu gosto de você, meu bem, Orlando Silva, Mó jardineira porque estás tão triste, faz o que foi que te aconteceu. Silvio Caldas Na mão direita você tem uma roseira, que dá rosa mas não cheira, que dá rosa mas não cheira. Entre tantos outros. A produção dos discos de cera começa pela gravação e registros feitos em um disco de acetato derretido, espalhado sobre uma forma circular e que é aquecido para que se liquefaça, facilitando assim o seu molde. Exposto ao calor de uma chama, sua superfície passa a ser corrigida de eventuais imperfeições, como bolhas e ranhuras, definindo assim um disco perfeitamente liso, circular e homogêneo. O passo seguinte é o resfriamento e a marcação desses acetatos como matrizes, para em seguida serem colocados em um torno, munido de uma ponta fina, a agulha de gravação, que imprimirá em espiral as vibrações a ela transmitidas pela captação dos movimentos de ar, provenientes de uma fonte sonora, através de microfones amplificados e equilibrados em sua intensidade e coloração sônica, pelo engenheiro de som. E assim um disco é gravado. Uma vez registrada a música sobre a superfície do acetato, o próximo passo é lavar o disco com nitrogênio, colocando-o em uma câmara elétrica de 2.500 volts de corrente e bombardeá-lo com átomos de ouro puro, até que toda a superfície do acetato esteja coberta. Este disco coberto em ouro é então colocado em uma solução de sulfato de cobre, aonde uma potente corrente elétrica transfere moléculas de cobre aglutinando-as sobre a face dourada do disco imerso nesta solução, através de um processo conhecido como eletrólise, imortalizando assim a música em um disco de metal. Este disco de ouro, agora coberto pela camada de cobre, é colocado em um segundo banho, aonde mais íons de cobre se acumularão sobre sua superfície, penetrando as mais delicadas ranhuras impressas sobre a cera original, assegurando fidelidade de reprodução. Assim que o cobre estiver totalmente coberto pela nova camada de metal ionizada, a cera poderá ser descascada da superfície e uma matriz metalizada chamada master aparecerá. Os últimos traços de cera deverão então ser lavados e escovados para que a master possa passar por novos processos de eletrólise. Ainda que uma quantidade de cópias pudessem ser prensadas a partir desse master, uma única matriz não conseguiria gerar cópias suficientes para alimentar o mercado consumidor. Assim, um novo negativo chamado madre será gerado através de mais banhos de eletrólise e ao conseguirmos uma madre consistente, geraremos estampadores que, uma vez banhados em níquel e cromo, alimentarão as diversas prensas, produzindo milhares de discos de cera. Antes do processo se completar, o estampador receberá um banho de filme e será equilibrado por pressão antes que o furo central possa ser estabelecido. Nesse torno mecânico de precisão, o disco será checado através de um microscópio para garantir que as espirais impressas estejam perfeitas e aptas a prensar as cópias necessárias. E depois dessa verificação, um furo central será estabelecido na superfície do disco. Com um polimento final, para eliminar quaisquer partículas remanescentes de tantos processos anteriores, o estampador estará pronto para ingressar nas prensas. Agora passamos às gigantescas máquinas extrusoras, que combinarão 18 elementos diferentes, tendo entre eles o chelac e a resina, ambos vindos da Índia, e que serão cuidadosamente refinados em pó e pesados em quantidades que assegurem a perfeita mistura e consistência da cera, que servirá de material base para os discos comerciais. Essa mistura é sugada para dentro da extrusora por um grande aspirador e derretida transformando-se num cobertor de pasta homogêneo, que será agora transformado por facas circulares em placas de cera macias e flexíveis, chamadas de biscoitos. Cada um desses biscoitos terá o tamanho exato para manufaturar um disco. Estes biscoitos serão resfriados para facilitar o manuseio e dispostos em pranchas, para mais uma vez serem derretidos e submetidos à pressão das prensas. Um estampador é colocado na parte de cima e outro na parte de baixo da prensa. Em seguida, um rótulo é colocado sobre o estampador superior e outro sobre o inferior. No próximo passo, a massa de cera é disposta sobre os rótulos e entre os estampadores, garantindo a impressão dos dois lados do disco. Agora, a borda dos discos é delicadamente polida e um teste de audição é realizado por amostragem, por profissionais experientes e de ouvidos treinados para detectar quaisquer imperfeições sonoras nos discos prensados. Cada disco agora é polido e embalado para ser despachado para as lojas e para o consumo de muitos amantes da música. É desses amantes que hoje acolhemos cópias preciosas da história fonográfica do Brasil, nos permitindo dar acesso às novas gerações a esses preciosos registros de nossa cultura e de nossa nação.